Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada e me libertei Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei Minha nova namorada Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada e me libertei Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei Minha nova namorada Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ah